Depois de assistir a uma cena super divertida na Goose Fair de 2023, onde uma jovem corajosa tentava sem sucesso se equilibrar em um motor mecânico, se dito em 2024 seria a minha vez de encarar o desafio. Com muitas risadas e quedas garantidas, embarquei nessa experiência cheia de adrenalina e determinação. Vamos ver se consigo-me sair melhor ou se vou repetir a sequência de tombos engraçados. Vem comigo curtir um dia na Feira do Ganso, atrações e encantamento. Mas para que a Goose Fair possa acontecer, para a diversão de todos a que a visitam, são precisos vários dias antecedentes. Realizada anualmente em Nottingham, no Reino Unido, é uma das feiras mais antigas e tradicionais do país, com origens que remontam ao século XIII. Antes do evento, uma série de preparativos e trabalhos são realizados para garantir que a feira aconteça de forma organizada e segura. As autoridades locais e os organizadores da feira trabalham em conjunto para planear todos os detalhes logísticos, como o layout do espaço, a disposição das atrações e a gestão do tráfego de visitantes. O que é que a gente não se enrola, é uma das feiras mais antigas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto